Oração da manhã e para todo dia 30 de maio de 2023, terça-feira, oração de São Miguel Arcanjo para sua proteção e de toda sua família, amém. Queridas e queridos amigos do canal Orações Espiritualistas. Vamos saudar esta bela manhã de mais um dia que o Senhor nos concede. Iniciar o nosso dia orando nos coloque em uma sintonia de amor e gratidão. Nossa frase do dia é, e se quisermos progredir não devemos repetir a história, mas fazer uma história nova, de Mahatma Gandhi. Assim, devemos buscar renovação de atitudes mentais, cada vez mais positivas para alcançarmos nossos objetivos. Vamos agora fechar nossos olhos e pensar em todos os motivos que temos para agradecer a Deus, o alimento que nos sacia, o teto que nos protege, nossa família, amigos e trabalho. Desta forma conseguimos olhar com mais leveza e força para vencer todos os problemas que possam surgir, amém. Música 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 Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Música Senhor Deus de bondade, nesta terça-feira, venho diante de Ti, para agradecer todo o bem que realizas na minha vida. Muito obrigado pelo ar que respiro, pelo alimento à minha mesa, pelas pessoas que amo. Música Hoje quero te pedir o dom da paz e da harmonia. Que eu compreenda as diferenças, que busque o diálogo e que eu seja sempre um construtor de pontes que unam as pessoas. Que na minha casa, no meu trabalho, na minha escola e na minha família reinem sempre a Tua paz. Afasta para bem longe do meu lar as disputas, discussões, as guerras, a violência. Enche meu coração com o Teu amor infinito. Como São Francisco eu te peço, faz-me, Senhor, instrumento de Tua paz. Por Jesus Cristo, Teu Filho e nosso irmão, na força e na unidade do Espírito Santo. Amém. Música Oração de São Miguel Arcanjo São Miguel Arcanjo Príncipe guardião e guerreiro Defendei-me e protegei-me com Vossa espada Não permita que nenhum mal me atinja Protegei-me contra assaltos, roubos, acidentes e contra quaisquer atos de violência Livrai-me de pessoas negativas E espalhai Vosso manto e Vosso escudo de proteção em meu lar Meu amor, meus filhos e familiares Guardai meu trabalho, meus negócios e meus bens Trazei a paz e a harmonia São Miguel Arcanjo Defendei-nos neste combate Cobri-nos com o Vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio Neste instante, humildemente vos pedimos Que Deus sobre ele impere E vós, príncipe da milícia celeste, com seu poder divino, precipitai no inferno a Satanás E aos outros espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para a perdição das almas Assim seja Amém Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Mantra de terça-feira Eu sou resiliente e capaz de superar qualquer obstáculo Assim seja Mantra do mês de maio Eu sou capaz de conquistar tudo o que desejo E me esforçarei para alcançar meus objetivos Assim é E assim será Amém Mantra de 2023 O Universo conspira em meu favor E meus caminhos serão maravilhosos em 2023 E para sempre Assim seja Amém Agora a sua vida está protegida Amparada Fortalecida E próspera Em nome de Deus Reze conosco Diariamente Para assim permanecer Sinta-se bem Sinta-se Perfeitamente bem Assim seja Amém Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas E receba as bênçãos de Deus Pai Todo-Poderoso Nós oramos por você Permaneça conosco em oração Deixando o seu like Se inscrevendo em nosso canal E compartilhando esse vídeo Que o Senhor te abençoe agora e para sempre Amém O Senhor te abençoe Amém 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 Amém